Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Botão do pânico, aparelho eletrônico para combater a violência contra a mulher. Continua a operação limpeza de canares de Belém. Artista realiza a exposição Mantos de Nossa Senhora de Nazaré. A dica de leitura com o escritor Alfredo Garcia. Memória e Arte, TV paraense completa mais de meio século. Na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de órgãos. Hoje é segunda-feira, 22 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Muitas vezes falamos aqui no Nazaré Notícias da violência contra a mulher. Na edição de hoje vamos mostrar uma iniciativa que deu certo em vitória no Espírito Santo e que também foi adotada aqui em Belém para combater esse tipo de crime. É o chamado botão do pânico. O equipamento será usado por mulheres vítimas de violência doméstica. O dispositivo deve ser acionado quando ela estiver em perigo. Esse é o botão que ela deve acionar. Então ela aperta por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. É o tempo que ela precisa acionar para chegar na central ao SOS, o alerta do acionamento do botão do pânico. A demonstração foi realizada por Franceline Pereira, coordenadora do Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva, que implantou o sistema em Vitória no Espírito Santo. Foi implantada inicialmente em Vitória, porque Vitória é a capital que mais mata mulheres no Brasil. E sensibilizado tanto o Tribunal de Justiça, porque partiu do Tribunal de Justiça a iniciativa de buscar solução para essa mazela social que é a violência doméstica contra a mulher. No Pará, o botão do pânico faz parte de um projeto Uma Vida Sem Violência do Tribunal de Justiça. Mulheres, acompanhadas pelas três varas de violência doméstica de Belém, receberão o dispositivo. O Tribunal de Justiça, através da coordenadoria, ele vem desenvolvendo um projeto que é Mudando a História em Uma Vida Sem Violência, onde nós já capacitamos 1.260 agentes da área da educação, da área da saúde, da área do direito, policiais civis, policiais militares, bombeiros, né? Aqueles agentes que diretamente lidam com a mulher de frente, logo recebem essa mulher vitimada. Então, como a lei é especial e essa mulher, ela é especial, ela tem que ser tratada por pessoas especiais. Por pessoas realmente que possam recebê-la naquele momento que ela está sofrendo, naquele momento que ela precisa ser atendida. Agentes da Segurança Pública recebem uma capacitação para participar do projeto. Em Belém, inicialmente, 60 agentes farão parte da Patrulha Maria da Penha. Eles vão monitorar 50 mulheres que estarão com o dispositivo. O serviço deve ser implementado em alguns meses. E a expectativa é que após o período experimental, sejam adquiridos mais 200 botões do pânico. A patrulha será formada por guardas municipais, coordenados pela inspetora Joana Mello. Estamos aqui com o objetivo de aprender mais sobre o que é a lei Maria da Penha, né? E efetivar o projeto da Patrulha Maria da Penha aqui na cidade de Belém. Podemos aprender mais do funcionamento, temos que fazer também uma equipe de monitoração. Então, para nós foi assim uma evolução tecnológica muito importante na área de segurança, porque a gente vai estar encabeçando isso enquanto a Guarda Municipal de Belém, junto com a Prefeitura, né? Que foi feita uma parceria técnica. E a gente está aqui aprendendo mais sobre o assunto para a gente poder efetivar de forma mais eficaz. E vamos continuar falando sobre a defesa da vida e a não violência. A segunda marcha pela vida aconteceu neste domingo. A caminhada saiu da Praça Santuária e percorreu as ruas de Belém com cartazes e faixas contra o aborto. A marcha foi organizada pelo Comitê Paraense de Cidadania pela Vida no Pará, ligado ao Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. A caminhada contou com a participação de centenas de pessoas. É a segunda marcha que nós estamos fazendo já, né? E a importância dela é que a gente se renova a cada ano nessa perspectiva de sensibilizar as pessoas para a importância da vida. Então, esse para nós é o maior ganho. Quanto mais pessoas forem sensibilizadas, mais a gente sente que se torna importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos países em desenvolvimento, a taxa de aborto diminuiu. Mas as interrupções de gravidez clandestinas e inseguras aumentaram de 44 para 49%. E 220 em cada 100 mil mulheres morreram durante o procedimento. O maior número de abortos ilegais é registrado na América Latina, seguida pela África e Ásia. E também aconteceu na manhã deste domingo, em Belém, uma programação especial pela igualdade de direitos. O evento marcou o Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência. O evento aconteceu na Praça Batista Campos, em Belém. A arte da dança, do teatro e o esporte são parceiros da luta por inclusão social e por garantia de direitos. A ação prestou alguns serviços aos frequentadores da praça e também informações sobre a realidade das pessoas com deficiência. Como o evento, o objetivo dele é levantar a reflexão e a sensibilização da sociedade, na verdade, aqui nós temos vários órgãos e vários movimentos que fazem parte do conselho participando, cada um com estande, mostrando os seus serviços voltados para a pessoa com deficiência. Temos central de interpretação de libras voltadas para surdos. Temos vários serviços que outros órgãos estão apresentando. Então, aqui é o momento de se integrar, de verificar o que é que hoje já existem de serviços nessa área. Para quem vive essa realidade, a garantia de direitos é um desafio que depende não apenas da legislação, mas, principalmente, do respeito e da sensibilidade de todos. A sociedade como um todo, ela precisa respeitar mais o outro. A gente, às vezes, busca muito uma uniformização e isso é ruim, porque as pessoas querem construir a sua calçada, por exemplo, do jeito que acham melhor, querem ocupar uma vaga de estacionamento especial para uma pessoa com deficiência, para um idoso, ou seja, há uma falta de respeito muito grande na sociedade. E nós precisamos resgatar isso, precisamos que, de fato, a sociedade seja mais atenta para o respeito ao outro. Bastante mundo ser feliz também, também o pessoal de gremista cadeirante, né? Acontece em Belém a limpeza dos canais da Rua Leal Martins, desde a Travessa Vileta até a Travessa Angostura. A ação de limpeza dos canais deve ser regularmente promovida pela Secretaria de Saneamento de Belém e, nesse período, é realizada nos canais da Rua Leal Martins e as Travessas Vileta, Timbó, Maris e Barros, Mauriti, Barão do Triunfo e Angostura. Neste canal da Vileta, já é possível perceber uma redução no nível da água. A limpeza conta com um motobomba que lança jatos d'água no fundo dos canais e um compressor de ar, que juntos desobstruem as vias. Mas só o maquinário não é suficiente. O trabalho também conta com o auxílio de mergulhadores de uma empresa terceirizada que manualmente retiram os entulhos. Henrique é um desses profissionais. Aqui, ele não exerce a função de mergulhador, mas faz a retirada do lixo dos canais. Nós estamos fazendo aqui a retirada de corpos estranhos e fazendo a dragagem do canal. O correto é que essa limpeza dos canais seja feita de 5 em 5 meses, mas também é necessário o apoio da população. Aqui atrás de mim, é possível observar que as sacolas de lixo estão dispostas na margem do canal. E para cair aqui dentro, é muito fácil. E essa é uma das principais causas dos alagamentos aqui no bairro do Marco. Não são poucas as coisas tiradas dos canais e são as mais variadas possíveis. Aqui, até um tronco de árvore foi retirado. Aqui é muita sujeira, é sofá, é colchão, é cama velha. A população tem que se conscientizar. João Mar é morador do bairro. Informa que as ruas vivem alagadas e que o trabalho de limpeza é essencial. Tem um problema dos entulhos, né, que os pessoal jogam. Mas o canal, ele já é mesmo muito baixo, o terreno é muito baixo. Então não tem para onde a água escoar. Se não tiver uma drenagem bem feita, eu acho que a situação nunca vai ter solução. E agora nós vamos falar das eleições de 2014. 170 municípios de cinco estados do país, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins, terão apoio de forças federais nas eleições deste ano. Os pedidos dos tribunais regionais eleitorais foram aprovados pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, já foram feitas 209 solicitações ao TSE. Novos pedidos ainda poderão ser feitos. O Piauí é o estado com o maior número de cidades atendidas. Logo depois, vem o Pará com 56 e as solicitações foram feitas para garantir a ordem e a segurança durante o processo eleitoral. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre doação de órgãos e transplantes. Embora o Brasil seja o segundo país em número absoluto de transplantes de rim e fígado, a falta de estrutura nos hospitais e a negativa familiar ainda causam muitas preocupações. No Pará, mais de 1.700 pessoas estão na fila de espera aguardando doação. Patrícia Nascimento conversa com a coordenadora do Banco Social de Doação de Órgãos e Transplantes e é patologista do grupo Amazônia Transplante. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo hoje aqui a médica gastroenterologista e hepatologista que é coordenadora do Banco Social de Doação de Órgãos e Transplantes. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Antes da gente começar essa entrevista, eu quero lembrar a quem está em casa que você pode sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, sugestão de matéria também para o Nazaré Notícias, pelo número 4006-9211. Agora, eu queria que a senhora começasse falando, doutora, por favor, qual o objetivo do Banco Social de Doação de Órgãos? Então, muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez a gente está aqui, a gente esteve aqui ano passado também na mesma época e agradeço a oportunidade. Bem, o Banco Social, nós temos um ano e pouquinho de ações. É uma iniciativa do Conselho de Responsabilidade Social da FIEPA. Eles têm vários projetos sociais e desenvolveram esse na área de educação e saúde com o objetivo de melhorar e conscientizar a população da importância da doação de órgãos. Por que isso? Por que chamar para essa causa? Então, quando você faz uma análise do número de doadores por milhão de habitantes, o Pará está bem abaixo da média nacional. E grande parte disso é por conta da negativa familiar. As famílias não aceitam doar. Então, nós observamos que era importante a gente estimular, orientar, informar a importância disso através de diversas ações e também o banco tem uma função de melhorar a infraestrutura para a realização dos transplantes no nosso estado, através de captação de recursos e melhoria de condições de hospitais que já fazem transplante. O que é mais importante esclarecer, doutora, para as famílias das pessoas que são doadores em potencial nesse sentido, para tirar esse medo, algum receio que possa haver? Primeiro, o diagnóstico de morte encefálica, existe um protocolo muito bem estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina e ele segue as mais rígidas normas para isso. E todo o processo é absolutamente transparente. A família pode fazer parte, se informando e acompanhando esse processo. Então, o primeiro ponto é esse, existe uma normatização, talvez o Brasil tenha um dos protocolos mais rígidos para a realização desse diagnóstico. Alguns países da Europa basta o exame clínico e nós, além do exame clínico, em duas oportunidades por médicos diferentes ainda fazemos uma prova documental. Enfim, então o primeiro ponto é que o diagnóstico é sério e é transparente e a família pode seguir. E eu acho que o mais importante é a família saber que, embora aquele ente querido, às vezes um filho ou um pai, tenha morrido, ele vai dar oportunidade de vida para inúmeras pessoas. Não é uma pessoa que vai se beneficiar. São várias, mais de dez pessoas com uma pessoa que doem seus órgãos. Duas pessoas vão enxergar, duas pessoas vão ter a capacidade de respirar, uma pessoa vai ter um fígado novo, duas pessoas vão ganhar rins e assim sucessivamente. Então, eu acho que é esse ato de amor e é um exercício mesmo do desapego à matéria, aquele momento da passagem. Quer dizer, meu pai está indo, ou meu filho está indo embora e eu ainda vou ter que doar alguma coisa para alguém? Sim, porque a vida precisa, é uma coisa incondicional, você vai estar fazendo esse ato de amor. Então, eu acho que as pessoas às vezes nem sabem qual o benefício disso. E muito menos que esse é um diagnóstico muito rígido, ele é muito seguro, sabe? Então, eu acho que as pessoas tendo essa informação e esse é o nosso papel, um dos nossos papéis, facilita. Agora, doutora, qual é a realidade dos transplantes de órgão no Pará? Quais são os tipos de transplantes que são feitos aqui no Estado? Quem precisa de outros tipos de transplante deve ir ou é direcionado a outros estados, a outros lugares? Como é que funciona? Então, em relação aos transplantes, o Pará faz transplantes de córnea, de rim, e iniciamos o programa de fígado. Fizemos o ano passado. O coração já foi realizado no Estado do Pará e deve se voltar a realizar, a gente espera ainda esse ano. Os outros transplantes, como pulmão, pâncreas, ainda não são realizados aqui. Então, quando esses pacientes precisam, são encaminhados para outros serviços, fora do Pará. Certo. Aí vai acontecer o Dia Mundial de Doação de Órgãos e vocês estão preparando toda uma programação. Eu queria que a senhora falasse dessa programação que vai se seguir ao longo dessa semana. No dia 24, agora, nós vamos ter um curso que quem está organizando é a Organização de Procura de Órgãos do Hospital Metropolitano, coordenada pela doutora Daniela Iledo. E esse curso visa, então, esclarecer aos médicos, paramédicos, profissionais da área, multiprofissional, na realidade, o curso, em todo o processo de doação e transplantes. Como abordar uma família, como é feito o diagnóstico de morte encefálica, como que está a situação dos transplantes no Brasil, quantas pessoas estão em lista de espera, enfim, para que essas pessoas, então, fiquem capacitadas e engajadas nessa causa. E para finalizar a semana, o Banco Social vem promovendo uma ação muito bacana. A gente espera que todo mundo esteja lá, que é um canto pela doação, onde nós vamos ouvir o coral da Santa Casa e o coral da Fiepa. E, na realidade, é um momento de gratidão. Gratidão a todos aqueles doadores que se foram e que doaram seus órgãos para que outras pessoas tivessem uma vida mais digna. E aos seus familiares, que hoje, no Brasil, quem autoriza é a família. Que, realmente, naquele momento tão difícil, ainda tiveram capacidade de ouvir um pedido tão delicado como o da doação de órgãos. Então, a gente pede que as pessoas levem uma flor até a praça, que nós vamos colocar no pé de uma linda árvore lá, em gratidão a esse doador. Agora, doutora, a pessoa que tem morte cerebral, que se torna um doador impotencial, nesse caso, todos os órgãos podem ser aproveitados ou existem análises médicas ainda que serão feitas? Só para a gente ter a noção da dimensão desse ato de doar um órgão ou de autorizar a doação dos órgãos de um parente que sofreu morte cerebral. Bem, então, o paciente que está em morte encefálica é feito todo um processo para avaliação. A família, primeiro, é comunicada que esse paciente está morto e o coração ainda bate por algum tempo. Então, por isso que a gente precisa da agilidade em todos os processos, inclusive da consciência da população, para que nessa hora que vá se solicitar e que já tenha o diagnóstico, a família não diga, não, amanhã ou daqui dois dias eu vou te dar a resposta. Isso não pode, porque muitas vezes a gente perde o doador nesse processo. Então, a partir do momento que a família está consciente da importância da doação, ela diminui esse tempo de pensar por decidir, né? Então, são feitos uma série de exames, sorologias, para avaliar se o paciente tem HIV, se tem sífilis, se tem hepatite. São feitos exames para avaliar a função de cada órgão, se esses órgãos estão ok, se não estão já comprometidos. Muitas vezes a gente encontra pacientes teoricamente ígidos, já com insuficiência renal ou insuficiência do fígado. Então, a decisão pela utilização dos órgãos, ela é feita pela equipe que vai captar e que vai transplantar. Então, muitas vezes existe já um fígado, por exemplo, com leves alterações, mas que ele está viável, tá bom? Então, ele pode ser utilizado. Existem critérios, cada órgão tem uns critérios. E aí, a partir do momento que esse paciente está com todas as sorologias ok e que já tem um receptor programado, nós vamos avaliar se para aquele receptor, aquele enxerto é compatível. E cada órgão tem uns critérios, aí tem detalhes. Tá certo, doutora. Então, está todo mundo convidado neste domingo, neste sábado, na Praça Batista Campos, dia 27, para participar desse grande evento. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada a você pela oportunidade. Tá certo. Muito obrigada. Você aí de casa, que quiser sugerir temas aqui para o Nazaré Notícias, basta ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora. Membros do movimento de reintegração dos atingidos pela Rancenias e se reuniram em Belém para discutir sobre o pagamento de uma indenização concedida aos filhos que foram separados dos pais, ainda criança, em função da doença e deixados em orfanatos. Segundo o movimento no Pará, cerca de 4 mil crianças foram separadas logo após o nascimento e a maioria conheceu seus pais depois de adultos. Uma lei federal de 1949 recomendava o isolamento compulsório de pacientes com rancenias em colônias. A lei também dizia que pais portadores da doença entregassem seus filhos para adoção. A reunião foi para decidir o período de indenização aos filhos dos que já tiveram a doença. O número de empregados com carteira assinada no setor privado cresceu no Brasil em 2013, se comparado com o ano de 2012. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Em 2013, o IBGE contabilizou mais de 48 milhões de trabalhadores no setor privado. Deste total, mais de 36 milhões são trabalhadores com carteira assinada no setor privado, representando 76% dos empregados deste setor, resultado de um aumento de 1 milhão e 300 mil pessoas em relação ao ano anterior. A pesquisa aponta ainda que todas as regiões do país tiveram um aumento na taxa de empregos com carteira assinada. Na comparação entre as regiões, o Nordeste e o Sul tiveram um maior aumento no número de empregados com carteira assinada, com quase 7% e 5% respectivamente. Acontece hoje em Belém, no Centro de Convenções Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará, o segundo seminário, 1964, 50 anos depois. As inscrições são gratuitas e ainda podem ser feitas no site do seminário. Os participantes terão direito a certificado. A programação contará com duas mesas redondas e apresentação de depoimentos e o lançamento de cinco mini-documentários pertencentes ao projeto de pesquisa Anos de Chumbo e a UFPA. O encerramento será feito pela presidente da Comissão da Verdade da UFPA, professor Edilza Fontes, e pelo reitor da Universidade, Carlos Maneschi. Mais informações pelo telefone 3201-8749. Música Amanhã o tempo fica nublado, com poucas nuvens nas cidades de Breves, no Pará. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima 32. Em Barra do Corda, no Maranhão, o tempo será encoberto e nublado. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima 27. Em Rio Branco, no Acre, o tempo também ficará nublado. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima 27. E agora você acompanha ainda nesta edição, Exposição Mantos, um ato de gratidão, presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. A dica de leitura com o escritor Alfredo Garcia. Memória e Arte, TV Paranense completa mais de meio século. E agora nós vamos falar sobre a Semana dos Museus. Começa hoje em todo o país a 8ª Primavera dos Museus, em 761 instituições culturais brasileiras. Em Belém, o Museu da UFPA realiza exposições, debates, exibição de filmes, oficinas e visitas monitoradas. O tema deste ano é Museus Criativos, que tem o objetivo de estimular a manutenção e o desenvolvimento de cada museu na exploração de sua capacidade de inovar. E entre os dias 24 e 28 de novembro deste ano, acontecerá aqui na capital paraense, o 6º Fórum Nacional de Museus. Sírio de Nazaré 2014 está acontecendo em um shopping da capital paraense, na Doca de Sousa Franco, a exposição Mantos, um ato de gratidão. Vale a pena conferir esta singela homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. No primeiro olhar, a sensação de leveza e, em cada detalhe, a serenidade e a paz estão desejadas. Um objeto simples, mas que possui um valor simbólico imenso, que chega a emocionar. Quando é a festa de Nossa Senhora, é a coisa mais linda que tem. Principalmente quando ela passa, é uma emoção que ninguém sabe de onde. Pode ser que qualquer uma pessoa fique emocionada. Dispostos nesse espaço estão os mantos, pequenas homenagens à Mãe de Deus, feitos com carinho pelo estilista Luiz Langer. O manto bem bordado, que expressa a evangelização, o desenho, toca o coração das pessoas. Então, bordar tanto o vidrilho quanto as pérolas, eu tenho a certeza que a gente vai atingir, não somente na beleza da arte, mas principalmente o coração desse povo que é tão devoto por Nossa Senhora. São mantos com diferentes bordados e acabamentos, cada um com um detalhe especial. E a inspiração para todas essas obras de arte foi a Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano foi feito com o tema da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, o adorno, que poderíamos explorar, a Basílica que é tão rica em detalhes. E aí tivemos essa exposição com mantos e desenhos muito bonitos, que estão sendo apreciados nessa exposição. Socorro costuma bordar seu próprio manto no período do Sírio, para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Ao ver essa exposição, não conteve a alegria e o fascínio. O trabalho delicado dele, a gente pode observar detalhadamente o carinho, o amor com que ele faz isso. Eu estou encantada, muito bonito mesmo. Um símbolo de proteção, conforto e carinho, feito com amor para evangelizar. O manto, ele representa esse momento de proteção, de acolhimento. Todos que possam vir prestigiar a exposição, possam apreciar não somente o detalhe, o desenho, mas que daqui saiam com um simbolismo, que possam ver ou a Basílica, ou o ascensório, ou os arranjos florais da Basílica, que possam nutrir para si mesmo uma mensagem, porque o manto é isso, é evangelização. E ainda falando sobre o Sírio de Nazaré, a montagem dos brinquedos do Centro de Diversões de Nazaré, em Belém, já começou. As estruturas chegaram no final da semana passada. Algumas peças já são conhecidas do público, mas em 2014 haverá brinquedos novos. Eles só serão liberados para o público depois de vistoria do Corpo de Bombeiros, que ocorrerá na próxima semana. O Planetário do Pará está comemorando 15 anos de atividades. De hoje até o dia 26, haverá uma programação especial para todos os públicos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, serão realizadas 15 oficinas com temas relacionados à Química, Biologia, Física e Matemática. A programação de aniversário do Planetário do Pará também contará com palestras, sessões de cúpulas e mostras de cinema. Para participar, é preciso se inscrever através do telefone 3216-6300. O Planetário do Pará comemora 15 anos com a missão de incentivar e divulgar a produção científica, aproximando a sociedade da ciência, principalmente através da produção científica da Universidade do Estado do Pará. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Olá, eu sou Alfredo Garcia, escritor e jornalista. A minha dica de leitura de hoje é o livro Girândulas, do escritor Daniel da Rocha Leite. Nesse romance, o autor vai pegar a cultura do Miriti, que vem da cidade de Abaitetuba, do interior do Estado, para relatar uma história de amor e de vida com diversas histórias paralelas. Esta é a minha dica de leitura. Até a próxima. Neste mês, a televisão paraense completou 53 anos. Ela começou com a extinta TV Marajuara, que chegou em Belém recrutando profissionais para atuarem neste novo meio de comunicação. A maioria veio da então Rádio Marajuara. A TV Nazaré produziu uma matéria especial com esses artistas que marcaram a TV no norte do país. Pela primeira vez, conseguimos reunir a Sema Oliveira, Nilza Maria, Mendara Mariane, Valéria Oliveira e Abílio Colceiro, profissionais com uma vasta experiência que iniciaram no Estado a arte de fazer televisão e que hoje, em suas memórias, contam a história do protagonismo da arte televisiva paraense. Setembro de 1961. Entra no ar a primeira emissora de televisão no Pará, a TV Marajuara. No princípio era o improviso. E os pioleiros nos contam muitas dessas histórias. Muitas das vezes cheias de humor e que nos fazem reir até hoje. 53 anos se passaram, mas Iracema Oliveira lembra como se fosse hoje aquele dia. No dia da inauguração, todo mundo ali feliz da vida, que é aquele reencontro de pessoas amigas, queridas. Quer dizer, isso ficou na memória da gente, isso não apaga nunca. E as amizades que se adquiriu, a família que nós formamos, hoje cada qual está para o seu lado, mas a amizade continua. E foi isso que marcou muito na vida da gente, vai marcar o resto dos nossos dias, o resto da nossa vida. Porque foi uma família que nós formamos, a família Marajuara, e essa não vai ser esquecida nunca. A TV Marajuara foi extinta na década de 80, mas os principais personagens dessa época permanecem. Nossa equipe reuniu as protagonistas da televisão paraense, Nilza Maria, Valéria Oliveira, Mendara Mariane e Iracema Oliveira, rainhas do rádio que estrelaram na programação televisiva. Nós tínhamos um contador de histórias, que era uma história completa por semana. Cada semana era uma história completa. Então, era um espetáculo. A gente tinha que dar um texto para nós na segunda-feira, para decorar para o sábado. Então, nós tínhamos aquela preocupação de a semana inteira ficar com aquele texto decorado, para se fazer um contador de histórias, era uma peça de uma hora. Sem videotape, a programação local era toda ao vivo. Principalmente as novelas, os programas de auditório e musicais. Ih, meninas, as coisas que mais eu recordo da TV são as brigas que eu tinha com o Pastana. Nós constrancernamos muitas vezes nas cenas e, geralmente, ele era o vilão. Eu era a dama romance, mas ele era o vilão. Então, ele sempre tinha alguma pancada para mim. Sempre sobrava alguma coisa de ruim para mim. E ele fazia com tanto realismo que, muitas vezes, eu até perdia a noção do que eu devia continuar fazendo. Porque se era tapa, era tapa. Se era para jogar no chão, ele jogava no chão, de verdade. Ele era muito, muito realista. Na época, com 20 e poucos anos, elas eram as musas da televisão. Éramos festejadas. E, onde a gente andava, o pessoal nos tratava muito bem como estrelas. Nós fomos estrelas. A vaidade permanece, bem como a saudade daquele tempo. Muita saudade. Para mim, então, agora que eu já estou velha, meu Deus, aumentou a saudade. Foram 10 anos de programação ao vivo. A TV Marajuara fez parte da vida de muita gente. Abílio Colceiro foi um dos poucos que se dedicou a contar essa história. No livro intitulado Tempo de Lembrar, ele resgata desde a era do rádio até a chegada da televisão. Quando a minha casa chegou, éramos colegas do Nazaré. Aí ele chegou, Abílio, estou aqui com o Sr. Sade, que era o big shot do Diário Associados, ao predo Sade. E nós viemos aqui te convidar para trabalhar no Marajuara. Aí eu fiquei nervoso. Por quê? Porque sempre gostei dos teus programas, assim, assim, assim. E o Sr. Sade está convidado, me acompanhando aqui, para ver se esse negócio. Em cada retrato, ele lembra o passado. Aqui está Roberto Carlos antes de ser rei. Aqui não era nem colé, não era nem príncipe. E ele cantou nesse programa, e quando ele lançou o Calhambéque. O primeiro lugar que ele fez, cantou aqui, foi o Calhambéque. São nomes inesquecíveis, cenas marcantes de uma vida dentro da televisão. Foi nesse meio que ele conheceu sua companheira. Juntos apresentaram programas e construíram uma vida. Bom, aí um dia, um dia, a menina chegou lá, era novinha ainda, devia ser 18 anos, não, 16 anos e tal. Aí ela disse, eu vim me inscrever para o programa, assim, 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 não sei o quê. Aí eu, tudo bem, escrevi e tal, não disse o que eu fiz. Aí ela cantou no programa. Aí quando ela se apresentou, eu apresentei dela, um artista da Mara Joara. Bom, aí comecei a namorar com ela. Aí casamos, já tivemos quatro filhos. Nos bastidores da televisão, Valéria também conheceu o amor. Armando Pinho era considerado o maior comediante do Pará. Nós dois, ele trabalhava lá também. Aí nós nos conhecemos e nos amamos. Foi um amor lindo. Acho que não existe amor igual o meu e do Armando. Hoje as amigas se encontram para relembrar os bons tempos. Nós todos éramos amigos um do outro. Quando um fazia um papel que estava bem, a gente alegrava, dava parabéns, está ótimo isso. E se houvesse algum erro, a gente diz, olha, por que tu não faz assim, né, Nilza? É, passava o erro. Era uma família, é isso aí. É, uma grande família. Nas recordações, fica a saudade. Difícil não se emocionar. Minha vida só tratia. Eu deixo garoto, estava na Mara Joara. Não era até o final, porque eu saí da Mara Joara na rádio, depois na televisão. Aí fiz o programa, depois eu gostava muito de lá, e assim por diante. Foram momentos únicos propiciados por este meio. A televisão, que resgata histórias, une pessoas e compartilha lembranças. A onda vem, volta de esmai. E em nosso olhar que o amor habita, nasce a canção que o vento agita. Quando o amor nos encontrar Então, parabéns especial a todos esses artistas que iniciaram o fazer artístico aqui na televisão paraense. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!